Hoje tem posse no Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia está marcada para 5 horas da tarde e será transmitida pela TV Justiça. O ministro Humberto Martins será empossado novo presidente do STJ e o ministro Jorge Mussi assume a vice-presidência. Os dois conduzirão a corte no bienio 2020-2022. Por causa da pandemia da covid-19, o evento não será aberto ao público. Haverá apenas a mesa de autoridades no local, mas a cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo. Vai ser transmitida pelo canal do STJ no YouTube e pela TV Justiça. O ministro Humberto Martins será o 19º presidente do STJ e assume também a presidência do Conselho da Justiça Federal. Nascido em Maceió, ocupou o posto de procurador de Alagoas. Foi também desembargador no Tribunal de Justiça do Estado e, em 2006, tomou posse como ministro do STJ. Já o novo vice-presidente, ministro Jorge Mussi, também assume a vice-presidência do CJF e a função de corredor-geral da Justiça Federal. Jorge Mussi é natural de Florianópolis. Ingressou na magistratura em 1988 como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em 1994, ocupou o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele está no STJ desde 2007.